Volte a juventude, adquira já o juventil ligando para 3388-9354, você novo, de novo. Alô, gostaria de adquirir os comprimidos da juventude? Sim, pois não, Nunes Gouveia. 200 comprimidos. Cartão de créditos. Digitei. Adelaide Nogueira, 341, São Onofre, certo? Pois não, ok. Anotado, muito grato, boa tarde. Em uma semana de consumo, Sr. Nunes Gouveia sentia a bola de bocha mais leve que o normal. Em três semanas podia percorrer andando o trajeto do parque até sua casa em 15 minutos. Perderá alguns quilos e podia notar alguns fios pretos crescendo em sua cabeça. Em contrapartida, as noites pareciam mais longas. Um calmante viria a calhar. Os receberá em sua residência da mesma farmacêutica dos comprimidos da juventude. Em um mês visitava sites pornográficos frequentemente, mas a diarreia era. Quase que diária. Nem precisou se consultar. Tinha o catálogo da farmacêutica pregado na geladeira. E eles tinham o que ele precisava. Conveniente demais pensara. Por isso, ao invés de procurar uma puta, ligou para o consultório do doutor Iago. A consulta seria na próxima quinta-feira. Não dormiu até lá. Sr. Nunes, o senhor consultar a procedência desses comprimidos? São vendidos pelo telefone e não em farmácias. O que por si só já é estranho. Entrei no site da farmacêutica e não encontrei muito sobre o medicamento e pouco sobre a empresa. O senhor precisa parar de tomar imediatamente esses medicamentos até termos certeza do que de que provém. Me sinto bem tirando a insônia e a diarreia, doutor. Passou o resto de sua vida. Dois dias, na cama. Mal dera tempo de arrepender-se pelos erros que cometeram em vida. Doutor Iago alarmado. Fora pessoalmente ao endereço que designava na caixa dos comprimidos. Um escritório na avenida principal de São Onofre. Abandonado às caixas e caixas do comprimido Juventil. O porteiro dissera que a empresa mudará há poucos dias com o depósito do aluguel pago por mais três meses. Convenceu-o com R$ 100 a abrir o escritório e constatar alguns documentos deixados para trás em nome do governo do Estado Federal. A caminho do funeral de Sr. Nunes, doutor Iago foi parado por um carro blindado do exército e coagido a um interrogatório na base militar no interior. Nunca mais fora vista. A empresa farmacêutica de Juventil conseguirá investimento do governo para os próximos 25 anos. A empresa farmacêutica de Juventil conseguirá investimento do governo 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 A CIDADE NO BRASIL